Igreja, paz do Senhor! Amém! Eu sou americano, eu não falo muito português. Minha esposa, Marcele, é muito grávida. Nove meses. Grávida. Ela é tradicional? Para mim, hoje, não. Eu tenho a palavra em português agora. Glória a Deus! Amém! Amém! Aleluia! Santo, Santo! Poderoso! Grande, grande, eu sou. Digno, não é outro. Deus, só Deus. Deus é bom, Deus é perigoso. Sim. Sim. Digno. Não há. Não. Não é outro. Não há. Não há? Sim. Ah. É estudar aqui? É palavra de Deus. Obra. Por favor. Aleluia. Mateus, capítulo 6, versículo 33. 33. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus é a sua justiça. Justiça. E todas essas coisas seriam as grandes das... A vocês. A presença de Deus. A presença de Deus. O reino de Deus. É o primeiro lugar. Aleluia. 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 Ele é meu rei. Ele é meu forte. A palavra de Deus é minha vida. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Todo dia. Todo dia. Eu preciso falar com ela. Todo dia. Agora, minha esposa, ela é 36 semanas grávida. Amanhã, eu tenho brasileiro. Não sei. Eu preciso de Jesus. Deus chamado tudo. Vai comigo. Tudo pessoa. Deus fala. Siga-me. Aleluia. Tudo pessoa. Não sou missionários. Não sou castores. Tudo pessoa. Siga-me. Tudo dia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Essa é a palavra. Só isso. Muito simples. Muito simples. Siga-me. Siga-me. Deus é bom. Eu não falo português. Eu falo só inglês. Deus é bom. Glória a Deus. Paz do Senhor. Obrigado por essa oportunidade. Eu vou estudar mais português. Tá bom? Aleluia. Amém.